Música Fala pessoal, bom dia São 6 horas da manhã agora Acabamos de acordar E vamos preparar para O segundo dia Então Bora para a beira do lago Muito peixe hoje de novo Se Deus quiser Confere aí Música 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 Se inscreva no canal. E aí galera, 6 horas da manhã a gente acordou, veio pra cá e falou não, hoje Nós vamos insistir, ver se a gente consegue realmente os maiores Então a gente chegou de manhã, deu uma cevada aqui com mortadela Joguei uma boia-pão, a doíla já levou, estourou tudo Aí joguei a minha aqui e afundou Só que ao contrário do doíla, o meu parece ser pequeno Só que a boia-pão é aquela história né De 10 peixes que entra, 8 é bom Vamos ver aqui O tamanho do danado aqui, não parece ser nada grande não Mas já me enganei antes Aí rapaziada Esse aqui foi o bichinho aí que saiu Pequenininho Na boia-pão costuma ser os maiores, mas Começar o dia tá bom né Bom dia pessoal Estamos aqui no segundo dia do Lago Verde Cevadeira né pai A gente vem pra Goiânia, mas De jeito paulista de pescar não se perde Coloquei anteninha A antena grande A biçanga empanada Já explodiu bonito Chicotão Lá vai Ó Isso é Goiás galera Pode vir que É bruto O sistema é bruto aqui né Vem que vocês vão Vão se divertir pra caramba Aí pessoal Tamanho do tamo Deu aquela briga toda Puxada de linha Bonita Vamos soltar aqui Já tá começando Bora Show Vamos soltar Fazendo peixe Pessoal A gente viu uns peixes Grandes encostando aqui Perto do pia A gente fez uma ceva De mortadela Estilo Goiano mesmo Coloquei uma boinha De arremesso Bem pequena Uma mortadela Um metro pra baixo Deu a ação Vamos ver se a gente consegue tirar ele Dizem que bate os maiores Aqui não é tão grande não Tira o cinco Tirar ele Aí pessoal Peixinho na mortadela Meia água Vamos buscar as panelas Que nesse estilo O pessoal fala que Vai bastante Bora E galera Olha o som Tomando aquele cafezão Hoje Nossa Tô quase explodindo Reforçado Nossa senhora E aí Chegamos aqui Engatei um negócio Que tá difícil Ele não vai nem pra frente Nem pra trás Olha aí Olha a Angelzinha Como é que tá Ó Ó Ó Ei mano Se eu pôr a essa Não vai ter a sua linha Vai não Vai Vou lá Vai andando pra lá Vou dar uma arada ali Que o peixe tá no pra lá Aí rapaziada Também pegou aí Na pipoquinha Vou mostrar o sistema Pra vocês aqui Tô utilizando Vai ver se a gente Consegue Aumentar o padrão E peixe assim É cevadeira É um atrás do outro Tem jeito Soltar isso aqui E ver se a gente Pega outro Vai lá pra câmera Foda Foda Chardizinho aqui No lago verde Pessoal E os peixes subindo Ali só que tava Na antena É jogar e pegar Então pra selecionar um pouquinho Melhor A gente fez um pininho A gente cortou uns 2 metros E um marshmallow na ponta Explodiu bonito Lá no meio do lago E esse tá chegando aí Vamos ver Vamos tirar o peixe aí Pra mostrar pra vocês Vai 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 E aí É Pou Oh, o negócio é um choque na pitonha. O choque na pitonha. Tá durado, rapaz. Aí, pessoal, peixinho, pãozinho, né? Explosão bonita lá na superfície. Vamos soltar aqui. Vamos pegar mais peixe pra vocês aí. Aí, rapaziada, dando uma variada aqui nos tipos de pescaria. E olha o que vem na minha mala. Uma sarrafinha. Essa aqui não abandona, não, filho. Até em Goiás. Aqui. Foi jogar a bichinha. Tava mexendo na outra vara. Bichinha bodocando aqui no suporte. No pezinho, papai. Tive que parar de filmar correndo ali que minha vara... Aí eu quase me soltou. Escapou. Sem corte, hein, pessoal. Tá aqui, ó. Tá aqui o danado, ó. Pego na massa rafinha de maracujá. Olha, massa rafinha não te abandona nem no Goiás, meu amigo. Olha lá. Daera. Aí, gente. Bichinho aí, ó. Comedor de massa. Massa rafinha de maracujá. Uma dica, pessoal, pra peixe ficar quietinho assim, ó. Com a mão embaixo dele e pronto. Só não pode pegar no rabo, viu? Soltar ele aqui. Vamos ver se a gente engata o tataravô dele. Só do lado, né? Pra mais pegar a coisa. Aí, galera. Existia um pouco do sistema goiano. Tava muito devagar. O sistema goiano tem que ser aquele sisteminha sensível. Com pouca gente na margem. Chegou muita gente aqui. Colocaram som alto, tudo. E aí, não deu resultado, entendeu? Os peixes não encostam. Os peixes tem que encostar. O sistema goiano dá resultado. E aí, quando dá aquele forfé danado na margem, não encosta. Eu não tava querendo voltar na cevadeira, não. Porque aqui, cevadeira, cara. Aqui é o paraíso da cevadeira. Não é possível. É um arremesso, um peixe. Não é não, Igor? Meu, não dá dois minutos, cara. Qualquer coisa que você joga... Não dá dois minutos, velho. É ração. Antena aqui... Eu até parei de usar antena. Você perdeu quanta já? Eu já perdi uma porrada de antena aqui. Os peixes charutos estão tudo... Só que o problema é o seguinte. Na frente da média de São Paulo, a média aqui é baixa de tamanho na antena. Então a gente tá tentando procurar umas opções. Afundar um pouco a isca, sei lá. Porque na ceba é jogar e bater. Tem peixe grande subindo. Porém, a gente só tá conseguindo acertar os menores. O maior que saiu aqui na selva foi uns 15kg mais ou menos. Não pegamos ainda com o baguá. E tem demais. Só que aqui os baguá são muito manhosos. Muito manhosos. Aí, vamos voltar pra brincar um pouquinho na cevadeira, né? Eu coloquei uma miçanguinha, uma miçanguinha branca. Vou mostrar pra vocês depois. E o William tá pescando também na raçãozinha. Na P40. P40 e furadinha do Rafinha. De maracujá. Que é um sabor que tá indo muito bem. Inclusive de massa. Tá? Então... É isso. E vamos remando. Na hora que der uma acalmada aqui no pessoal. Agora já deu uma acalmada. Pessoal já foi embora. Já desligou o som e tudo mais. Aí a gente vê se consegue voltar pro sistema goiano e tirar os verdes. Bora lá. Aí, rapaziada. Bate nele. Besta. Isso aqui é mato aqui, ó. Perche seus 10kg. 12kg é demais. Gordo pra caramba. E forte pra caramba também. Vamos soltar o bicho do tapetinho aqui. Tá brabo. É brabo. Pra caramba esse bicho daqui. Olha. Não sai de boa não. Não quer nem dar uma descansadinha. Tamanho do passaguá. Do tamanho do tapete. A máquina. Do São Paulo isso aqui pra nós é ouro. Agora aqui... É tirice. Vamos lá. Vai. Vai, rapaziada. Saiu mais um, ó. Abriu até o anzol. Vou mostrar a miçanga pra vocês. Tamanho do bichinho. Esse peixe aqui de 10kg aqui é mato, gente. Demais. Vou soltar que eu vou mostrar a miçanga pra vocês. E aí. Foi R$30,00. Um fraco bem servido. Tá. Deixa eu ver a boi. Igou muito. Ó. Meu Deus do céu. Vamos, ó. Vou ter que trocar que ele abriu. Vai a miçanga. Essa aqui é a miçanguinha branquinha. Rajadinha. E preto. Aquela cor branca, gente. Vai muito bem porque... O peixe aqui é acostumado a comer muito pão. Geleia. Então... Vocês vê aí a coisa de pescar de antena. Cor branca. Cor creme. Vai muito bem. Aqui ó. A miçanga é clarinha, viu? Branca e clara. Vamos lá jogar de novo. Trocar o anzol. Bora pescar. É, rapaziada. Mesmo esqueminha aí, ó. Tá melhorando o nível dos peixes, hein? Pouco a pouco a gente vai chegando lá, hein? Se Deus quiser. Ainda a gente trita hoje ainda, hein? Já pensou, William? Bora. Vamos atrás deles. Ô, sonho danado. Vamos soltar o bicho. Esse aqui tá quietinho, né, mãe? Tem que preservar, né? O bichinho. Vamos soltar no tapetinho que fica uma soltura bonita demais, né? Vocês gostam? Olha aí. Ó o bicho. Tamanho dos danados aqui, ó. Esse aqui é os pequenos, viu, gente? Olha. Que lindo. Nossa, cheio de bola, hein? Isso é o final de tarde, meu. Você tem vontade de pescar na cevadeira? Antena, palminho, miçanga, raçãozinho, qualquer coisa. Pode vir. Vem pra cá, filho. Pode vir aqui. Aqui eu duvido. Eu pago a passagem e a hospedagem de vocês. Vocês virem aqui. Ficar os dois, três dias aqui. E não pegar no mínimo 30, 40 peixes aqui na cevadeira nesse 3 dias. Eu duvido.